Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Dizer, em primeiro lugar, que o que esteve na origem deste veto é uma alteração cujos argumentos não são sólidos e que, obviamente, não fazia nenhum sentido. Quando aquilo que nós discutimos em Portugal, e não só em Portugal, é uma crise da democracia representativa e até uma crise da democracia em geral, o que é que propõem PS e PSD diminuir os direitos de participação, diminuir os direitos dos cidadãos? Devia ser exatamente ao contrário. E é por isso que aquilo que foi aprovado é, obviamente, uma diminuição dos direitos dos cidadãos, é uma diminuição em geral do papel do Parlamento e é, obviamente, uma machadada na democracia e uma machadada na representação parlamentar. Foi isto que esteve em causa. E, por isso, obviamente, que nós concordamos com o veto do Sr. Presidente da República. No entanto, em relação ao veto, deixar claro, na minha opinião, o seguinte. Este veto, a pecar por alguma coisa, só peca por escasso. Só peca por escasso. E pode pecar por escasso com base em dois argumentos muito simples. O primeiro, porque o veto nos diz que, com o devido respeito que estou a citar, representa um sinal negativo para a democracia portuguesa. Eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que é um sinal gravíssimo para a democracia portuguesa. E, por outro lado, porque é, de certa forma, como se tivesse sido vetada. Discutimos hoje aqui dois vetos. O primeiro sobre os debates europeus e agora sobre as petições e iniciativas de cidadãos. É um bocadinho como se o Sr. Presidente da República nos tivesse trazido aqui à discussão das entradas, dos ACPIPs, se quiserem, e agora discutimos a sobremesa. Não discutimos aquilo que foi o essencial desse ataque à democracia parlamentar, que foi o final dos debates e, designadamente, o final dos debates quinzenais. É certo que, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República não podia votar o regimento da Assembleia, não estava na sua capacidade de votar. Mas, estava na sua capacidade por anunciar-se. O Presidente da República não é a rainha da Inglaterra que, como sabemos, murmura. O Presidente da República fala, e de resto fala, abundantemente, sobre as mais variadas matérias. Poderia ter dito, na nossa opinião, qualquer coisa sobre o fim dos debates quinzenais. Talvez essa discussão merecesse outra atenção e outra preocupação. Em relação ao que temos aqui, obviamente que diminuir os direitos dos cidadãos é favorecer o populismo, sejamos claros. E agora, as propostas que nos trazem, as propostas que o Partido Socialista nos traz e que, presumo, tenham a mesma maioria de apoio que teve o diploma original, se quiserem, é assim como que uma espécie de meia-vergonha. Uma negociação e uma meia-vergonha. Ou seja, já não há lata para propor 10 mil, propõe-se 7 mil e 500. Uma solução... Ultrapassou o seu tempo, Sr. Presidente. Sim, Sr. Presidente. Terminarei mesmo dizendo uma solução salomónica, que, obviamente, não pode mecer a nossa aprovação. O que estava, estava bem. Não fazia sentido alterar. Ao menos, então, agora, que recuassem e fossem claros nessa matéria.